Oia, Safadeixo! Oia! Fala, Safadeixo! Beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai fazer pra baixar meu novo kit de bateria virtual. O nome dele é Kit Suzano. Pro aplicativo RealDrum, caso você não tenha um aplicativo, tá caindo aquele paraquedas, a gente usa o aplicativo RealDrum. Então, antes de começar tudo aí, eu queria te dar dois avisos. O primeiro aviso é que eu criei um servidor lá no Discord pra rapaziada aí, pra você que tá assistindo esse vídeo, entendeu? Entra lá se você tem Discord. Se você não tem, baixa aí, entra, moço. Custa nada, moço. Entra lá no Discord, tá massa. A galera conversa lá. É muito da hora. Tem várias salas. Eu converso lá com vocês e o negócio é insano. É muito da hora mesmo. E o segundo aviso é pra você que não sabe tocar, né? Que tá aprendendo e quer se aprofundar nesse mundo da bateria virtual. Eu tenho um treinamento completo, onde eu te ensino passo a passo como que você vai fazer pra tocar RealDrum, tocar bateria virtual certinho. Ensino viradas, ensino ritmos. Então, clica aí no primeiro link que a gente tá com 20% de desconto, beleza? Já tem o cupom aí inserido. Caso você tenha interesse, venha participar, venha ser um dos alunos do DS. Nossa, eu tô falando muito chique. Sem mais delongas, eu vou aqui pra demonstração de kits. São três kits. É o Kit Rock, o Kit Piseiro e o Kit Forró. Todos eles fazem parte do Kit Suzano. Diego, por que é Kit Suzano? O que tem a ver com o Kit Suzano? Vou explicar também lá mais pro final do vídeo, beleza? Fique com a demonstração e logo em seguida eu vou te ensinar como que você vai fazer pra baixar esses kits. Beleza? Bora pra demonstração. Fique com a demonstração e logo em seguida eu vou te ensinar como que você vai fazer pra baixar esses kits. Fique com a demonstração e logo em seguida eu vou te ensinar como que você vai fazer pra baixar esses kits. Fique com a demonstração e logo em seguida eu vou te ensinar como que você vai fazer pra baixar esses kits. Fique com a demonstração e logo em seguida eu vou te ensinar como que você vai fazer pra baixar esses kits. Fique com a demonstração e logo em seguida eu vou te ensinar como que você vai fazer pra baixar esses kits. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto